Oi gente, tudo bem? Aqui quem fala é a Nath Cavalcanti, sejam todos bem-vindos ao canal. Estou de volta para o Nath Loin, como eu falei pra vocês que eu voltaria. Tô feliz que vocês estão de volta para o Nath Loin e eu estou aqui com a convidada super especial, que é a minha amiga Naya do canal Dream Team Sims. Ela vai jogar hoje com a gente. Falou aí amiga! Oi gente, obrigada por me receber amiga. Ai, obrigada por vir. Gente, seguinte, a Naya tá super por dentro porque ela assistiu a live dos criadores, então ela já tá sabendo de mais coisas daqui do que eu, inclusive ó, olha só amiga. Olha só, esses cinzas jogando. Pois é, e essa daí será como que limpa? Será que ela some sozinha? Porque da casa do cinza a gente tem que limpar, né? Ah é? Não sei, não vi ainda, mas ó, tá começando a cair as folhinhas, tá começando a fazer montinhos. Esse daqui ó, não dá pra interagir com ela não, deixa eu ver aqui o adulto. Ah, o adulto dá. Ah, mas é um oba-oba. Gente, oba-oba, vamos fazer, vamos fazer um oba-oba. Já começar assim com um oba-oba que eu quero ver como é que é o oba-oba aqui dentro. Ó, o Nath Loin já começou, tá gente? É de 6 horas da manhã até as 2 horas da manhã, né? Tipo, de 6 horas da manhã até as 2 horas da madrugada, não é isso? Acho que é, cadê? Isso, até as 2 horas. Tá, eu coloquei eles pra fazerem oba-oba aqui. Será que vai dar certo? Oba-oba com o Clé. Clé é a esposa dele, né? Só pra confirmar. É, mas não tá dando não, ele não tá vindo. Não sei se é porque a pilha tá no meio da rua, né? Vai ser uma oba-oba meio público. Tu viu? Tu viu? Sumiu, sumiu. Tinha um duende. Ah, é gente, não é duende, é gnomo, né? A gente, no vídeo anterior, eu criei um feriado, né? E no feriado, eu disse que ia ter gnomos nesse feriado e tá aparecendo os gnomos pela casa. A gente tem que meio que falar com eles. Inclusive, eu vou colocar aqui a Clé pra fazer a comidinha, né? Porque no feriado eu também coloquei pra ter uma refeição grandiosa, não é isso? E aí eu vou fazer um café da manhã grandioso, já que tá de manhã. Põe ele pra ajudar também a fazer uma coisa aí. Ou pra decorar, já decorou? Ai, é. Vamos decorar, gente. A gente vai decorar aqui, ó. Outra coisa... Peraí, peraí. Calma. Vou pensar aqui. Outra coisa que eu quero mostrar pra vocês é o seguinte, ó. Como hoje é um feriado, e eu falei que, né, que ia ter decorações, os vizinhos decoram a casa também, gente. Olha só isso. Olha que legal. E eu coloquei a decoração, o tipo de decoração assustadora. Porque dá pra você escolher lá o tipo de decoração, né? Então, decoração natalina, decoração pra Páscoa e tal. Pensando aqui no que seria decoração pra Páscoa, mas tudo bem. Eu tô falando isso, mas eu não tenho certeza de ter visto pra Páscoa. Ó, colocar decorações. Mas eu lembro que tinha... Vale? Tu viu? Eu cliquei e, tipo, decorou sozinho. É porque você já colocou que era assustadora, né? Então, de certo, ele já tem esse padrão. Olha as luzinhas piscando, amiga, que eu te falei. Que coisa linda. Que massa. Adorei. Agora sim, o Natal vai ter cara de Natal com esses piscas. Verdade. Verdade. E, assim, tomei um susto. Sério, não esperava por isso. Eu pensei que a gente ia lá decorar e tal. Que massa. Mas dá pra interagir com mais alguma coisa, ó? Selecionar a decoração do feriado. A gente pode selecionar as decorações, né? Cantar juntos. Ó, vou colocar isso pra cantar juntos aqui. Por que que eles vão cantar? Cantar... Vou colocar ele pra cantar com o Dennis. E ela, no caso, você colocou. Ah, e é fácil, porque ela tá cozinhando. Inclusive, deixa eu ver aqui. Então, ela tá cozinhando aqui, café da manhã. Mas acho que não tem nada de mais. Será que ela monta a mesa bonitinha? Mulher, não queima! Nossa refeição grandiosa! Será que ela vai queimar? Se ela não tem habilidade de culinária, provavelmente a amiga não vai sair. Olha lá. Fogão. Meu Deus. Ah, não! Ah, não! Sério isso? Sério que ela tacou fogo no fogão? Sério, não. E agora? E agora que eu acho... Agora apaga, amiga. Corre! Pera, pera. Ai, que, que... É porque não tava pressionando opção ainda. O outro passando por dentro do... Ai, meu Deus do céu. Eu acho que ele pode ajudar. Mas na live dos produtores, teve muito sim passando por dentro do outro e das coisas, viu? Ai, foi então bug, gente. Infelizmente. Droga! Mulher te estragou o fogão. Vou ter que trocar. Pera aí. Tá, gente? Troquei o fogão e vou colocar ele pra cozinhar de novo. Pera, que aqui é o Pacífico. Vou ter que cozinhar de novo. Cozinhar a refeição. Daqui a pouco chegou o almoço. Chega a hora do almoço e não tá pronto o café da manhã. Vou deixar ela cozinhando. Por favor, por favor, Cléia. Não coloca fogo na cozinha de novo, tá? Por favor. Enquanto isso, eu quero ver os negócios de decoração aqui. E também cantar juntos. Cantar juntos. Bor simbaia e bzi da zubuzou. Entendeu? Parece ótimo. Bor simbaia e bzi da zubuzou. Essa daqui mesmo. Ele vai cantar junto com o Pacífico. E eu quero também colocar ali pra colocar mais coisas. Selecionar a decoração. Procurar a decoração de outono. Procurar a decoração de outono. Vamos ver o que é isso aqui. É que aí eles vão e procuram na caixinha, eu acho. Ah! Mas eles não tão cantando, ó. Gente, cadê a música? Coisas que só acontecem comigo. Cadê, gente? Canta, gente. Nada, amiga. A live tava bem bugada também, viu? Ah, eles começaram a cantar. Ai, que fofa a musiquinha. Ai, cadê? Ninguém pode negar, tipo... Fulano é bom companheiro, fulano é bom companheiro. Que fofo, gente. Essa musiquinha é muito fofa. Ele cantando. Eu não tô ouvindo, amiga. Mas é muito lindo. Ele vai descer mesmo, não sei o que. Ai, que fofo. Ai, tá lindo, amei. Procurar a decoração de outono, vai. É porque eu tinha colocado eles pra cantar e pra procurar também ao mesmo tempo. Vai, gente. Eu quero ver ele procurando as coisinhas. Ah lá, viu? Achou as luzinhas. Aham. Que bonitinho. Isso é pra Natal. Achei muito legal essa interação. Achei bonitinho. Verdade. Ó, já é 11 horas. Será que a Clé terminou a comida? Terminou. Aí. Eu coloquei comida pra Alessia porque ela tá triste ali, gente. Tadinha. Eu vou dar um... Brincar com ela um pouquinho aqui. A neném também tá triste, gente. A neném tá muito triste. Ela tá meio abandonada, essa criança. Tudo bem. Eu quero... Eu quero comer. Vou chamar aqui pra refeição. Vamos ver se tem alguma nova interação. Tu viu, amiga, se no... Na live tinha alguma nova interação de comida? Não, não vi. Mas na live ele colocou na mesa. Olha, ele chamou... Será que ela colocou aí, né? Não é? Ela deveria tá arrumado. Vou chamar pra refeição só. Ué, que bug. Eles não tão comendo juntos. Tá sem graça esse Nat Loin, gente. Tô curtindo. Eu pensei que ela ia arrumar a mesa ali. Tudo bonitinho. As interações tão meio bugadas. Provavelmente em breve eles vão lançar alguma atualização pra esses bugs. Infelizmente tá bem bugado aí. E a neném? Vem comer, filha. Vou pegar uma poção. Gente, cadê ela? Ela já tá comendo. Porque não tem cadeirinha lá pra ela, né? Ah, é verdade. Ela não perdeu tempo. Já tá comendo aqui, gente. Tá, gente, tá triste. Deixa eu ver por que ela tá triste. Ah, ela tá triste por causa do fogo, né? A mãe dela tacou fogo na cozinha. Cadê todo mundo? Faz tempo que Bianca não fala com ninguém. Ai, é. Eu tenho que dar atenção pra minha filha, gente. Eu sou uma péssima... Sou uma péssima mãe aqui na gameplay. Pois é, péssima sim, mam. É. Eu vou colocar o irmãozinho dela pra ficar conversando com ela. Bom, o que eu queria ver... O que eu queria ver mesmo... Era os gnomos. Eu vi um ali, mas não vi mais. Tipo, eles não apareceram. É verdade. Tá começando a chover. Ó, tem um pássaro voando dentro. O que é isso? Olha só o espantalho. Ele veio à vida. Caraca, gente. Vamos ver o que ele vai fazer. Dá pra... Dá pra ir... Ó, dá pra se apresentar pra ele. Vamos fazer uma apresentação amigável aqui. Para de comer, pacífico. Olha as luzinhas aqui debaixo, piscando também, amiga. Essas eu não tinha visto. Olha só. Na casa. Aqui. Ai, gente, que legal. Amo. Amo essas decorações. Olha só. Mas dá um medinho. Eu tô meio que com medo. Agora imagina a Cassi da conversando com esses pantalhos, gente. Vai dar namoro. Vocês sabem que eu vou ter um em casa, né? Eu vou ter um, com certeza. Valeu, gente. Gente, que legal. Ó, conversa com um gente mesmo. Conversar sobre a chuva. Conversar sobre temperatura fria. Olha, dá pra dar um presente. Ah, então vamos dar um presente. Ah, é verdade. Dar presente de Nat Lowin. Olha os presentes. Eu vou dar um... Esse feijão mágico triste, no episódio anterior, eu meio que roubei dele, né? Porque o bicho não tava lá parado. Eu fui lá e tirei de dentro do bolso dele. Eu vou dar umas bananas, gente. As bananas da terra pra ele. Vamos ver se ele gosta da banana. Olha, amiguinho. É, pra você. Olha essa interação, que linda. Ai, que legal. Gostou? Ah, bananas, eu gosto. Ele disse, viu? Que legal, que legal. Dá pra gente ser amigo dele. Tá, eu já... Ó, eu já realizei outra interação. A tradição concluída. Aqui em cima fica as tradições. Agora eu só preciso ver um gnomo. Por quê? Eu, gostosuras ou travessuras? As crianças mascaradas da vizinhança vindo até a sua porta pra pedir comida. Eu não vi isso acontecendo ainda. Dá uma olhada lá na porta, lá, se elas tão aparecendo. É, mas aí tá aparecendo aqui que foi concluído. Até então eu não vi essa interação. Eu até coloquei uns docinhos ali de Halloween, porque eu nem sei se dá certo esses doces, ó. Porque esse daqui veio junto com um pacote... Ah, olha só os gnomos. Acalmar o gnomo. Dar bolo de frutas. Vem cá, filho. Ah, gente, apareceu um monte. Não, amiga, vamos ser travessa. Vamos fazer alguma coisa de ruim pra eles. Nossa, que maldade. Mas não dá, ó. Dar bolo, dar brinquedo, dar café. Só tá aparecendo essas opções. Cantar juntos. Eu vou cantar outra musiquinha. Ah, sumiu. Sumiu, esse daqui sumiu. Pera, vamos acalmar o gnomo. Ah, é porque ele tá nervoso. Por isso que eu acho que não... Tem só de acalmar. Olha, ele quebrou minha televisão, safado. Ó, ele acalmou. Acalma esse daqui, por favor. Implorar por perdão. E você, acalma esse daqui. Dá café. Dá café. Será que é uma boa dá café pra gnomo, amiga? Caiu um raio dentro. O que aconteceu aqui? Gente, é esse gnomo endemoniado aqui. Pera, pera. Vamos acalmar esse daqui. Implorar por perdão. Vamos tentar acalmar esse daqui. Implorar por perdão. Esse daqui... Ai, filha. Será que dá pra ela interagir? O que é isso? Não, não dá. A Claire. Claire, vem cá. Gente, ele vai matar. Esses gnomos vão matar mais sim. Eu não acredito. Que demônios. O que aconteceu? Será que a gente tinha que ter dado comida pra eles antes? Eu não sei. Olha só. Cantar juntos. Dá pra cantar juntos. Vamos cantar aqui pra ver se eles acalmam. Acho que não, hein, amiga? Eu acho que quando começou o feriado, devia ter dado comidinha pra eles. Será? Oferecido um bolo, uma torta. Implorar por perdão. Mas eu... Ó, quando apareceu a opção, eu coloquei lá da comidinha, da café. Eles estão furiosos mesmo. Olha só. Gente, eles tacaram fogo na minha TV. Que demônios. Foi só uma TV? Dá uma olhada mais na cabeça. Olha esse daqui, ó. Vai já explodir alguma coisa aqui. Ó, sumiram. Ai, Deus. Apareceram. Ó, esses dois viraram anjinhos aqui. Eu acho que eles já estão calminhos, né? Como eu tinha que implorar... Implorar não. Eu tinha que acalmá-los. Não é isso? Acho que sim. Então, esses dois já viraram anjinhos. O lado de trás ainda tá endemoniado. Vamos fazer aqui o... Ó, plantas de inverno. Ó, eles deixaram as coisinhas. Quando eles ficam bonzinhos, eles deixam um presentinho. Ai, meu Deus do céu. É legal. Mas quando lá, lá, outro choque. Tadinho. Esse dali eu consegui exorcizar. Pronto. Estão todos exorcizados. Exorcizar. É, só falta esse daqui, ó. Olha só, pegando fogo. Gente, Claire, limpa esse daqui, ó. Vamos ver se ele vira anjinho também. E a gente pode ver as interações que tem com ele. Não, ele vai acabar matando eu sim. De tanto choque que ele tá dando. Interessante que o... Continua. O humor dele não mudou. É verdade. Que bom. Ou, deixa eu ver. Ele tá aqui no finalzinho. Ainda do fogo. Meu Deus! Caraca! Olha as coisas aparecendo aqui dentro. O que é isso? As luzes. Será que é os gnomos que estão deixando isso pra mim? Certeza, amiga. Continua implorando. Ó, apareceu outro ali atrás. Deixa eu colocar ele pra dar comidinha pra ele, ó. Acalmar, gnomo. Dá. Sei lá o que eu dou pra ele. Dá uma torta por aí. Dá torta. Esse aqui vai matar meu sim. Nossa senhora, meu Deus. É choque atrás de choque, gente. Coitado. E essa é uma graninha, hein? Esse deve ser o mais legal. Deve ganhar um simole. Ó, alguém deixou uma torta aqui. Um deles deixou uma torta. Ai, por favor. Meu Deus, olha lá. Aquele já foi demoniado também. Arruma a TV, amiga. Por favor, perdão. Não, deixa eu coisar esses... Resurcisar esses demoniozinhos aqui. Ó, os outros viraram anjinhos. Que fofinho. O que tá quebrado não dá pra quebrar de novo, né? Olha lá o menino que levou choque. Olha aí. Meu Deus. Gente, eu vou acalmar esse capetinho aqui. Ah, se vou. E você também. Nat e Naya apresentam como sobreviver ao Nat Loewink. É verdade. É verdade. Mas eu queria tanto vê-los. Quando apareceu, ó. Pronto. Pronto, gente. Acalmei. Eu sei que eles deixaram um monte de presentinho aqui pra mim, ó. Pronto. Ufa. Será que vai aparecer outro? Será que aparece o dia todo? Porque se for o dia todo... Ó, o espantalho. Meu Deus. Ah, aqui, ó. Criacinha. Olá, criança, criança. Ai, é porque eles entram. Já vem pegar o doce, ó. Ou pode deixar na porta, talvez, né? Ai, que fofo. Se não quiser que eles entrem sem vazão de privacidade. Verdade. Olha só. A gente completou todas as coisas do Nat Loewink. Eu acho. Mas por que que não tá com... É, não tá, né? Gostou das olhas e das travessuras. Dá mais presentes entre eles aí. É verdade. Cadê o... Palhares. O nome dele é Palhares. Gente, cadê o Palhares? Do espantalho? É. Ele entrou na casa e sumiu. Ué, cadê ele? Ah, ia ser legal se a gente pudesse ver... Se ele cuidasse das plantinhas, né? Verdade. Você vai, amigo. Olha as folhas no meio da rua. Ficam podres, ó. Ficam pro maior cheiro. Eu queria brincar, mas eu não vou brincar nessa daí, fedorenta. Deixa eu ver se é algum... Não tem nenhum na porta de casa? No quintal. E você, Palhares? Ah, voltou. Talvez porque a gente não interagiu por ele. Com ele. Vocês disseram, né? A Naya tava me falando, junto com a amiga minha, com a amiga nossa, a Naomi, que... Que eles ficam cuidando das plantinhas. É, se você ter um... Criar um bom relacionamento com ele, ele vem à vida, à noite, e cuida das suas plantinhas pra você. Isso é legal. Você pode fazer, tipo, um exército de espantalhos e deixar eles cuidando da sua plantação e ficando rico. Verdade. Olha, se você tá pensando em ser fazendeiro, inclusive, gente, ó, novidade. Eu tinha visto lá no Twitter que um dos Sims Gurus tava perguntando a respeito de uma expansão pra fazenda, sabe? Vocês já pensaram se a gente ganha uma expansão ou um pacote de objetos estilo fazenda? Eu sempre quis, gente. Sempre quis ter uma fazendinha pra cuidar no The Sims. Acho que ia ser bem legal. Aham. E agora dá pra fazer bem completo, porque já tem planta, bastante coisa pra fazer com plantinha e plantar, eles podem colocar mais ainda e colocar uns bichinhos pra gente criar, né? Mas só criar, não pode matar. Eu acho, inclusive, que tem algumas referências dessa expansão já pra essa outra expansão de fazenda. Tipo o que, amiga? Tipo, ele podendo cuidar da plantação. Espantalho é bem coisa de fazenda, tu não acha? Espantalho, assim, de plantação e tudo mais. Porque o que tem aqui pra gente cuidar? São uma... Sei lá. Não sei. Eu acho que tem algumas referências. Ah, apicultura também é coisa bem de fazenda. Olá, Denis. Adoraremos que você entrasse para os gnomos de jardim. O que acha? Tá, eu vou entrar aí. Eu vou, deve ser um clube, né? Deve ser. Vai lá ver o que ele precisa fazer de escoteiro. Ah, é verdade. Vamos ver as coisas do escoteiro, gente. Ó, chegou outro aqui. Mas esse aí tá muito grande pra eu estar pedindo doce, hein? Verdade. Ou seja, que dá com essa máscara de ninja aí. Eu acho que ele é adolescente, né? Deve ser adolescente. Ver eu pedir. Ah, verdade. Olha que legal, gente. Eu achei isso sensacional. Eu queria sair pra pedir doces. Eu, né, saí com ele pra pedir doces. Acho que seria bem legal. Será que eu consigo indo pra casa das pessoas pedir doces? Sei lá. Bom, a Naya quer ver ele interagindo com... Com escoteirismo, né? Que ele é escoteiro agora. Olha só. Receba todos os distintivos para avançar ao nível de escoteiro mestre Lhamacórnio. Lhamacórnio, tá? Lhamacórnio. Para ganhar esse distintivo, faça artesanato, desenhos ou pinturas. Ah, tá. Para ganhar esse, realizações de limpeza ou reparo. Doe itens para caridade usando a caixa de correio ou computador. A gente pode dar presente também. Ou usar a interação social amigável dar presente. Ah, entendi. Essas boas ações. Será? Para ganhar esse, entretenha um bebê, faça alguém rir, tire o lixo ou ajude alguém com a lição de casa. Gente, isso é tão legal, né? Manter a forma. Para ganhar esse distintivo, realiza atividades de dança ou exercício. Ah, então a gente tem que realizar, ó, esse daqui é preciso seis, né? Seis vezes, eu acho que ele tem que fazer, sei lá, seis, ou seis desenhos, fazer artesanato, pintura e tal. Fazer seis vezes isso. Ai, que legal, gente. Será que tem acampamento para escoteiro? Ai, podia, né? Seria legal. Deixa eu ver aqui se aparece alguma coisa. Ó, o pessoal continua vindo pegar os doces. Por que que aconteceu? Por que que ele não quer pegar o doce? É porque esses doces aqui... Não, ele pegou. É porque esses doces aqui, ele é de Halloween, sabe? Ele veio junto com o pacote de Halloween. E aí, eles estão se assustando. Deve ter, sei lá, alguma travessura. Doce ou travessura, né? Ah, exatamente. Por isso, gente. Gostosuras ou travessuras. Quando eles chegam, ó, chega outra criança para pegar. E aí, ó... A travessura. Que legal. Gente, seguinte. A gente já realizou as coisas do Nat Loin, tá? A gente vai encerrar esse episódio por aqui, mas não se preocupem porque a gente vai voltar no próximo para poder mostrar um pouco mais da gameplay e também o inverno, né, amiga? O inverno que, como boas brasileiras, nós estamos super ansiosas para ver a neve linda e fazer todas as atividades, não é, amiga? Verdade. Super ansiosa. A Naya falou que só vai viver no inverno lá. A cidade dela vai viver no inverno. Com certeza. Só vai ter outono e inverno. Chega de verão. Olha os gnomos aparecendo ali na minha estupa. Pelo menos agora estão anjinhos. É verdade. Não está quebrando nada. Bom, gente. A gente vai ficando por aqui. Não se preocupem. A gente volta amanhã, tá? A gente está tendo bastante vídeo essa semana, né? Dá tchau para a galera, Naya. Tchau, gente. Muito obrigada por me receberem aqui. E no próximo eu estarei aqui de volta comentando aí com a Nath para vocês, tá? É isso aí, gente. Nós vamos ficando por aqui. Um beijo grande a todos. E até a próxima. Tchau. Tchau. Tchau.